Para que eles pudessem realizar essas eleições, foi preciso dividir em dois dias. No dia 28 de abril, só os militares votaram. E foi um Deus nos acuda, porque era bomba para tudo quanto era lado. E foi muito difícil. Os civis votaram no dia 30 de abril. Por quê? Porque esses mesmos militares que votaram no dia 28 foram usados quase que como guardas pessoais para cada habitante. E era proibido sair de automóvel. Eles tinham que ir a pé e não houve incidentes. As eleições transcorreram, depois dessa segurança, dessa hipersegurança, com muita tranquilidade. Houve uma região que praticamente não votou, que foi a Ambar. Que é justamente o que o professor mencionou, onde começariam uma parte do exército, do Estado Islâmico. E por que, professor Silvio, por que essa região não teria votado? Porque ela é majoritariamente sunita. E justamente seria parte, no entender deles, de um futuro Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Não sei como fica agora com a situação na Síria. Pois é, quais são as diferenças entre os candidatos, os postulantes ao cargo de primeiro-ministro? Bom, de fato, a diferença entre eles, como o embaixador estava tentando nos iluminar, eu diria que elas são pouco sensíveis. Porque eles representam interesses de uma mesma comunidade, sendo que os candidatos, assim, de menor expressão, naturalmente eles têm também um menor alinhamento com a política oficial que hoje orienta o país. Mas enquanto eu ouvia o embaixador falando, eu sempre penso que falarmos em democracia no mundo árabe, nos gera, assim, uma grande dificuldade até conceitual. Pela própria diferença e pela distância que existe entre esse mundo ocidental, entre essa cultura de uma democracia representativa, a própria ideia de Estado-nação, com as suas fronteiras bem delimitadas, sendo o grande sustentáculo da própria soberania dos Estados. Quando a gente olha para essa outra região do globo e observa uma região muito mais dinâmica, uma região que na perspectiva histórica sempre foi o palco dos grandes deslocamentos humanos, de tropas, de guerreiros que vinham do Oriente e arrasavam a terra por onde passavam, talvez o caso mais ilustre desde Átila Uno, mas vários outros depois dele. E que, obviamente, faz com que esse sentido da própria comunidade local, da própria relação entre os indivíduos, e o principal vínculo entre elas ser o próprio vínculo religioso e o vínculo familiar, nos dá uma concepção completamente diferente de organização do próprio Estado. Então, como a Silvia sugeriu, a ideia de que eleições de feitio democrático podem ser um aperfeiçoamento da experiência dessa comunidade, nos custa muito a crer que esse seja o caminho. A gente vai para um rápido intervalo do programa Mobiliza e, em seguida, seguimos com a discussão sobre as eleições no Iraque. Qual será o futuro deste país? Não saia daí, voltamos já. E estamos de volta com o Mobiliza Internacional de hoje, que discute o processo eleitoral do Iraque. Primeira eleição desde a saída das tropas norte-americanas. Nós contamos com a participação de Silvia Feráboli, que é doutora em Política e Estudos Internacionais e professora de Relações Internacionais da Uniriter. Também Sérgio Tutikian, que é diplomata e embaixador aposentado com atuação no Oriente Médio e consultor da Faculdade de Relações Internacionais da ISPM Sul. E também o Silvio Machado, que é doutor em História e professor de Relações Internacionais da Uniriter. Começa o segundo bloco, Silvia, contigo. Vamos falar um pouco sobre o contexto. Quais foram as consequências da invasão por parte dos Estados Unidos ao Iraque em 2013? O que mudou de lá para cá, se nós formos comparar o cenário daquela época para o cenário de agora? As consequências foram devastadoras. Começando que eu estava pensando no início da tua pergunta, do programa, tu perguntou se podia levar uma guerra civil e aí a gente estaria imaginando que ali, para ter uma guerra civil, tem que ter um Estado ali, que não existe mais. Não sei, talvez por algum período de tempo, com a força do Saddam Hussein, conseguiu se manter um Estado iraquiano, mas certamente isso não existe mais hoje. Agora, eu queria chamar a atenção, já que tu mencionou isso, para a questão de politização do secto. Eu acho que, se a gente for pensar na história do Iraque, durante um tempo significativo, o Iraque conseguiu se comportar dentro do modelo de Estado-nação exportado pelo mundo, pelos europeus. A gente tem essa ideia do Estado-nação como um modelo de organização política e social, que deveria ser um modelo a ser seguido por todos os povos do mundo. Então, tem até um caráter normativo, no momento que tem um Estado-nação correspondente com democracias e governos democraticamente eleitos, aquilo parece o ideal de Estado. E não é bem assim. A experiência estatal de Estado-nação, a experiência estatal é uma experiência moderna, europeia, e moderno aqui não é um adjetivo positivo, necessariamente, que foi espalhada pelo mundo através do imperialismo europeu e do colonialismo, e esses povos tiveram meio que se adaptar a isso. E, por um momento, se conseguiu, até se conseguiu, a ideologia do Bahá era uma ideologia muito forte, e, por algum momento, por algumas décadas, até conseguiu manter o Iraque sob um funcionamento de Estado-nação iraquiano, mas sempre lembrando que era um Estado com duas nações. Tinha a nação árabe e a nação curda. Mas, mesmo assim, a ideologia do Bahá, ela conseguiu, de alguma maneira, manter esses povos aglutinados dentro da ideia de Estado-nação. Quando tem a guerra Irã-Iraque, começam a acontecer os problemas efetivamente, e aí começa a aparecer essa divisão sunita e xiita, é uma divisão que começa a ficar marcada mesmo quando os xiitas são obrigados, como o embaixador muito bem colocou, a se posicionarem contra seus irmãos xiitas em nome de um Estado-nação que, até aí, dentro da percepção muçulmana, especialmente para a época, é uma coisa muito recente e muito incipiente na sua própria ideia. Depois que termina a guerra Irã-Iraque, tem a invasão, a tentativa de invasão e a invasão, enfim, do Kuwait pelo Iraque, e a primeira, a segunda guerra do Golfo, quando os Estados Unidos atacam o Iraque, e começam os processos de sanções econômicas, aí sim os sectos começam a se dividir. Aí sim o Saddam Hussein começa a, cada vez mais, depender do que se chama de Ah, a Thika, que seria as pessoas de confiança dele, e que eram de tribos específicas, e de grupos específicos, que começaram a cercar o presidente, e os xiitas começaram a ficar cada vez mais abandonados à própria sorte. E aí começam a cada vez mais se fechar nos seus grupos xiitas. Isso com as sanções econômicas já vai aumentando. Com a invasão norte-americana do Iraque, isso então explode. E aí, com os xiitas já numa posição onde eles já estão mais aglutinados por causa desse processo histórico, que você vê que não é de agora, começa lá desde 1980, quando começa a guerra Irã-Iraque, quando os xiitas são percebidos como aqueles que vão tomar o poder, finalmente, por serem a maioria, vão escapar do jugo sunita da época de Saddam Hussein, aí realmente a gente tem um problema, a gente tem uma politização do secto que vai fazer com que, a impressão que dá é que a única solução possível para o Iraque seria realmente a construção de uma federação. A divisão 3, a federação, aí seria o Estado curdo, o Estado sunito e o Estado chita numa grande federação. Agora, o registro histórico, inclusive o atual, tem nos mostrado que essas separações de Estado nem sempre dão certo, porque os problemas do Sudão, por exemplo, que todo mundo achou que, finalmente, quando se dividisse o Sudão do Norte e do Sul, finalmente se alcançaria a paz no Sudão, não é o que está acontecendo. Dividiram o Sudão ao meio e o Sudão do Sul agora continua com seus vários problemas e já estão pensando em dividir o Sudão do Sul em mais dois Estados. Então, a grande questão aqui, acho que esse é o nosso drama, é fazer a vida política, social, cultural, religiosa, humana, caber dentro do Estado-nação, dessa estrutura moderna, europeia, que foi espalhada pelo mundo e que talvez não seja a resposta ideal para os problemas que partes significativas da humanidade enfrentam, como é o caso dos iraquianos hoje. Pois é, Silvio, quando se fala sobre essa divisão especificamente dos curdos, há alguma possibilidade de eles criarem um Estado formado só por este povo? Bom, a questão curda, ela já remonta ao início do século XX, eles têm uma certa autonomia e eles ocupam essa fronteira fluida que também tomam uma porção do território turco. Então, na verdade, os curdos, eles são uma espécie de peça, de um pivô, que o tempo todo cria também uma certa instabilidade na política regional. Agora, me parece, assim, que em termos de possibilidades concretas dos curdos um dia conquistarem o seu Estado, me parece que o atual estágio das relações dos curdos com esses dois Estados, enfim, a Turquia e o próprio Iraque, nada indica que a curto prazo possa resultar alguma conquista mais objetiva. Agora, Sérgio, o que mudou especificamente nas relações comerciais do Iraque com o Brasil? Se nós formos analisar, sim, as últimas duas décadas. Eu podia voltar um pouquinho atrás a Constituição atual iraquiana, ela já prevê a federação. Só que o Malek se conduz como se fosse um soberano absolutista. Ele centraliza. Um ditador causado pela Silvia. E aí, então, começa o problema com o Kurdistão. Quer dizer, você perguntou quais eram as consequências da invasão americana. A invasão americana consolidou a autonomia do Kurdistão. Só que o Kurdistão não tem as fronteiras traçadas, estou falando do Kurdistão iraquiano. Ele não tem as fronteiras traçadas como eles entendem, eles, os kurdos. Porque Kharkuq ficou fora e uma parte de Mossul, que são as províncias próximas ao Kurdistão. E o Kurdistão não aceita a primeira coisa. Ele não aceita isso e aí já começa a briga com o governador de Mossul, que eles acabaram bombardeando a sede do episcopado cristão, que obedece a Roma. Porque tem dois tipos de cristão no Iraque. Cristãos que obedecem Roma e cristãos nestorianos que são monofisitas e que o patriarca fica na Índia. Não foi respeitada essa fronteira que o Kurdistão gostaria de ter, mas o Kurdistão é hoje, ou durante a ocupação americana e nesse momento, o Kurdistão iraquiano, o lugar mais seguro do Iraque. Tanto que a empreiteira Andrade Gutierrez tem seu escritório em Arbil e não em Bagdá.